Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera vem de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aka, vem comigo Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer e deixar aquele like e se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito Vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui E do último episódio pra agora, eu dei uma analisada aqui em algumas situações A primeira situação que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte Aqui, justamente na parte do nosso financiamento Eu estou tentando financiar 20% aqui em pesquisa e, quer dizer, 80% em pesquisa e 20% em crescimento da colônia Só que não tá vindo dinheiro pra eles, por quê pessoal? Porque a nossa taxa, a quantidade que nós estamos taxando, não é o suficiente pra sobrar dinheiro pra gente fazer isso Então, nada essa situação, eu vou aumentar um pouquinho aqui a taxa agora, tá? A gente já tá aqui com uma quantidade, poderia ser melhor pessoal, pra ser muito sincero Mas eu vou tentar ser um pouco diferente aqui agora Repara que nós temos uma taxa de crescimento ali de 2,9% com 2,5 bilhões de população Eu vou aumentar essa taxação aqui até ficarmos positivos Então, aqui a gente começa a ficar positivo com 11% Eu vou ter que despausar, provavelmente, pra ver o efeito dessa taxa no crescimento Mas vamos ficar por aqui, assim, mais ou menos Onde nós vamos colocar dinheiro na pesquisa e vamos colocar um pouquinho de dinheiro no crescimento, tá? Então, vamos ficar por aqui, assim Deixa eu despausar, vamos ver rapidinho Aparentemente, essa taxa continuou... Ah, não! Agora a taxa de crescimento foi pra 2%, tá vendo, pessoal? Então, aumentar a taxa diminui a taxa de crescimento, não tem jeito Mas, pelo menos a gente vai ter dinheiro pra pesquisa, né? Eu vou deixar isso aqui, na verdade, vamos lá Deixa eu fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente Eu posso aumentar a taxa até 19%, tá? 19% não é maléfico pra minha corrupção, então até aqui tá tudo bem Eu vou aumentar em 19% e vou fazer um pouco de reserva aqui pra mim Vou até colocar aqui que eu vou pegar sempre 20% dessa reserva Ah, e depois nós vamos diminuir a taxa de novo pra ter um crescimento decente, tá? Ele quer atribuir uma missão aqui Essa missão eu, de fato, já ia fazer, era um dos pontos que eu ia mostrar pra vocês Ok, feito isso, outra coisa que eu queria fazer era justamente... Acho que a gente já projetou as nossas fragatas, né? Nós projetamos elas juntos, então isso tá ok, hein? É, tá bem ok E nós também mandamos construir 5 fragatas aqui Que vão fazer parte aqui da nossa frota, tá? Então, isso aí já tá tudo feito Nós estamos pesquisando aqui Eu andei dando uma olhada em armas aqui novamente, pessoal E eu meio que não quero utilizar essa arma aqui não Então, eu vou tirar ela daqui Nós vamos utilizar... Eu vou fazer um pouquinho diferente nessa jogatina Nós vamos utilizar armas cinéticas, tá? Armas cinéticas vão dar um bom ponto aqui pra gente Vamos pagar aqui já um nível 2 dessa arma cinética Que eu começo com o canhão eletromagnético Exato Porque daí aqui é só evolução de canhão eletromagnético, não é? Exato, perfeito O que que acontece, pessoal? Armas cinéticas são armas que são... Que elas trespassam o escudo, basicamente, tá? Então, ela consegue penetrar o escudo Só que ela é fraca contra a armadura Então, ela vai penetrar o escudo e bater na armadura sempre Ou seja, essa arma aqui contra seres muito armadurados, né? Outras naves muito armaduradas Não é uma boa ideia Só que contra naves muito armaduradas Nós estamos utilizando torpedos Que são muito mais fortes contra a armadura Tem 40% de chance de... Tem 40% de dano a mais contra a armadura Então, por isso que eu não vou me preocupar com isso Eu vou utilizar aqui as armas cinéticas e os torpedos, tá certo? Pra mim, a melhor combinação que existe É torpedos e mísseis, tá? Torpedos e mísseis geralmente é the way to go É o jeito de ir, tá? E você complementa aqui no máximo essas armas de raio aqui É o jeito que geralmente eu jogo Só que eu realmente quero jogar com armas cinéticas nessa jogatina Simplesmente porque sim, tá, pessoal? Vamos lá Então, feito isso Eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês Nós temos vários setores Vários lugares aqui Onde nós podemos construir estações Pra pegar alguns produtos, tá? Eu vou colocar uma estação Isso aqui tá um pouco longe de mim O que pode ser perigoso A primeira estação fora seria, né? Ó, nós estamos aqui E eu vou construir aqui Então, eu quero construir essa estação aqui E eu vou começar a pegar também esse silício Nós vamos começar a pegar também essa essência de voluf E vamos pegar também esse caçótico Que tá tudo aqui no meu setor Então, é menos mal Agora, essas outras coisas fora aqui Por enquanto, ainda não Isso aqui é silício também Mas numa porcentagem muito menor Perfeito, ok Então, feito isso, pessoal É só a gente soltar Colocar a velocidade de 8 Let's go Let's vamos Espera Mais um pirata Confederação Pirata Mostra eles aí Eles já me odeiam Tá neutro Tá, como ele tá neutro O que que eu vou fazer? Eu vou oferecer um contrato E já vou pedir proteção Isso aqui é ruim pra minha nação, tá? Quanto mais contratos eu tenho com pessoas Com outras nações Pior fica pra mim Só que eu não quero ficar lutando contra vários piratas Já tem um pirata que me odeia Então, esse aqui eu vou fazer isso Pra que, primeiro Seja um custo baixo Pra uma proteção Entre aspas Na verdade, isso aqui é muito mais Pra eles não me matarem, tá, pessoal? Então, vamos lá Eles devem ter aparecido aqui, inclusive, né? Quando é assim Deve ter sido Tá mandando eu construir nave de construção Não estou afim Nave de exploração até poderia ser Mas nave de construção, não Então... Tá, eles me ofereceram um contrato, inclusive Eu já aceitei Vou deixar esse dinheiro aqui subir um pouquinho E daí, daqui a pouco, a gente... O que você quer? Quer me dar um mapa no sistema conhecido por 3.600 créditos Eu agradeço, mas não quero Você quer que eu construa uma nave de exploração? Até rola mesmo, tá? Até preciso construir Mas eu construí daqui a pouco Porque nossa manutenção já está alta Preciso fazer um pouco de dinheiro aqui A fragata está pronta, boa Ó, nossa fragata tem força de 64, né? Muito mais forte Olha a quantidade de coisas que ele tem Vamos ver quanto de armadura que ele vai conseguir ter aqui De armadura não Perdão, pessoal De escudo Ele vai ter ali uns 200 Talvez um pouco mais de 200 de escudo Vai ser bem bom É ruim Esse cara está atacando aqui Só um cara no avento Só um cara no avento Porque ele desativou uma navinha? Não Chegou outra nave Ok Tá conseguindo Esse aqui caiu num lugar bem ruim Por causa do space port Também não foi, né? Ok E nós terminamos os defletores também O que é maravilhoso Mais uma fragata pronta Perfeito Aqui são de fragatas prontas Aqui que a gente estava sob ataque Perfeito Galera Me dá um segundo Deixa eu diminuir um pouquinho o volume Desses ataques aqui Porque está muito alto, né? Pronto, pessoal Acho que foi Tá Então aqui nós estamos indo com armas cinéticas Depois nós vamos pegar o caio eletromagnético Aí eu vou fazer um retrofit nas naves Tá? Ah Eu até poderia tentar O de Epsilon Isso aqui é o Epsilon nível 2 E esse é o nível 3 Exato E aí a gente vem pra cá Não Mas daí eu tenho que vir pra cá Proporção de energia Tá Eu poderia pegar esse nível 2 aqui Dos meus amigos também Porque por enquanto a gente está com torpedo de plasma Vou pegar o nível 2 disso aqui Beleza E aí, pessoal Nós precisamos urgentemente De algumas coisas Primeiro Pegar isso aqui pra ter nave de passageiro Segundo Pegar isso aqui pra ter resorts Ah Porto especial pequeno V2 Seria importante Mas não imediatamente agora E aí, pessoal Nós vamos Na seguinte coisa Deixa eu lembrar aqui, pessoal Com sistema de transporte A gente vai precisar disso aqui Acabou o dinheiro E aí Pera Não, não acabou não What? Por que não deu? Ah, eu não tenho nem o básico, pessoal Depois sistema de transporte básico Tá, entendi Daí sistema Sistema médico Sistema de recriação Deixa eu precisar dos dois, na real Ok, recriação nível 2 Que é o meio de defesa Economia de manutenção Tá É E aí a gente vai com sistema de recriação Sistema médico, os básicos Basicamente isso São coisas totalmente básicas aqui mesmo, tá? E aí a gente vai ver o que Eu decidi focar Nessa questão militar no início Justamente pra conseguir enfrentar coisas desse tipo aqui, ó Esse cara aqui é uma fragata Que tem 100 de escudo, por exemplo Se a gente olhar aqui, ó Eles são super parrudos, tá vendo? Girador de campo de deflexão Com armadura padrão E eles têm aqui também, ó Cápsula de fragmentação Isso aqui é chato pra caramba E ainda tem Casco orgânico Isso aqui, eu confesso que eu não lembro o que era Olha só, cara Uau, que interessante E repara o dano que ele vai tomando Bem interessante, na real Mas ele tem motores aqui super evoluídos Sela de combustível super evoluído Hyperdrive Gerax Que é um hyperdrive à frente do meu E assim vai, tá? Tem que dar uma segurada nisso aí Ok? Só que agora a força da minha frota A força total É de 372 Ou seja, a minha frota agora Tá Não tá de desperdiçar Onde eles estão indo? Por aqui do outro lado Ah, aparentemente tinha Os caras estavam enchendo o saco do outro lado Se eu conseguir roubar Imediatamente Meu Deus What? O que que rolou? Eles conseguiram descer aqui? Como? E eu tava sem tropa Ok, entendi Daí saquearam Uma batalha terrestre E roubaram 9 mil créditos E aí eu tive rebelião Nosso almirante morreu O espião morreu O embaixador morreu Aparentemente todo mundo morreu na rebelião Ok A minha colônia foi derrubada E a dinastia Gudu Alcançou uma vitória E eu fui eliminado Melhor império restante Em todos esses anos Nessa indústria vital Pessoal É a primeira vez que isso me acontece Eu sofri Uma invasão E acabou o jogo Foi isso Ok né Bom pessoal Tava indo tudo tão bem né Mas tá aí Essa foi A nossa campanha De Distant Worlds Infelizmente Quando os caras conseguiram Invadir aqui Acabou tudo Muito bom Primeira vez galera De verdade É o seguinte Se vocês gostarem de Distant Worlds 2 Eu posso começar uma campanha Jogando com um pouco mais de cautela Aqui Com outra nação Deram a sugestão De jogarmos com os Ticans Que dá uma jogatina bem interessante Salvo engano Os Ticans Eles são bem trabalhadores Gostam de comércio É uma jogatina diferente Dessa jogatina que a gente tá tendo aqui Tá certo Mais pra vocês De vocês comigo Que um abraço do Aka E até a próxima Tchau tchau